Já que você pediu, aí vai. Depois não diga que nós não lhe avisamos. Ah, Rosa, que me provocou. No ar, o seu canal 96. 96 babacas fazendo turismo eleitoral em Roraima. Eu quero o senhor, que eu te amo a mim, eu quero o melhor. No ano passado eu trouxe 58 empresas agrícolas para Roraima. O projeto Grão Norte se tornou realidade. Empresários, puta que pariu. Você é o cara do tempo, eu ele que é na alfabeto. Falando, pronto, projeto, pá. No ano passado eu trouxe 58 empresários agrícolas para Roraima. E o projeto Grão Norte se tornou realidade. Nesta campanha teve de tudo. Nos bastidores rolou solto o jogo do bicho bancado por Roque Noel e seus taciturnos comparsas. Picadinho, Mata Sete, Escadinha Rolante e a Morena de um Tchum. Mas a polícia estava a postos para coibir a ação dos infratores e da imprensa também. Aniversário foi o que não faltou. Todos os babacas resolveram nascer neste mês. Lúcia Biondi, Marcelo Matos, Adriano Sabini e Cauê Campion. Mas como nem todo mundo é babaca e existem pessoas maravilhosas neste mundo, nossa puxação de saco para os chefes, Neudo Campos e Nelson Biondi, que completaram 40 anos de idade. Como é que eu vou rir disso? Vai comer bolo, né? Não gosta de bolo, gosta de churrasco. Na festa de aniversário, a Nata da Sociedade Britânica e uma aula de boas maneiras e etiqueta social. Mas para a alegria das moçoilas, os parabéns ficam mesmo para dois chuchuzinhos. E veja agora a última pesquisa da voz do povo. Capitão Gonçalves está na frente, em primeiro lugar, empatado com o advogado Romel. É a voz do povo e a voz do povo é a voz das moças. Viva! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Mas nem todo mundo é chegado no material. Não, mas é porque eu não gosto. Pronto, não sei se tu. Mas os outros candidatos dizem que a pesquisa é mentirosa. E apontam na frente, disparado, ele, o homem do linguão do lavrado, seguido dos cachos mais sexys de Roraima. Não, mas não tem menoncho. Se ele tivesse 100 votos, é muito. E Fafá, num ato de extremo puxa-saquismo, fez uma pesquisa particular. E elegeu o Neu do Campos como o homem mais bonito de toda a campanha. Grande, Fafá. Você exige que eu seja melhor do que eu sou, Fafazinho. O senhor está cada vez melhor, meu amor. Pode ter certeza. A cada chamada que você recebe ou faz, quem garante que não tem alguém escondido ouvindo a sua conversa? É preciso construir o futuro agora. Para isso, eu preciso de você. Quero pedir o seu voto. Juntos, vamos mudar a Roraima. Confio em você. É isso que você quer para a Roraima? No dia 4 de outubro, livre-se desses espiões. Essa conversa é secreta. Parca. Sai daí. Sai, boba. Também não faltaram mais puxa-sacos. E como teve puxa-saco? O que Neu do não sabe é que estas fotos vão ser vendidas no sábado, na Feira do Produtor. Mas os tititis não ficaram por aí. A coisa também rolou na esfera superior. Tenho conversado semanalmente com o presidente e passado para ele o quadro eleitoral em Roraima. Vai o tempo! Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor também que continue brilhando, administrando o nosso país e que ganhe no primeiro turno, se Deus quiser. Nós dois no primeiro turno, presidente. Com certeza. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Pronto. Esse cara vive mexendo só. Olha, se eu telefonar de novo, só depois da gravação. Meu tu fez, meu tu faz. Uh. Meu tu fez, meu tu faz. Uh. Vale de grão. Como é que eu vou viver sem isso, hein? Sem luz e sem batom. Você vai acostumar isso. E o departamento jurídico trabalhou muito. Pessoas das mais variadas vertentes políticas tentaram atacar e coibir a ação da justiça. Meu nome é Maria Lúcia, 53 anos. Meu nome é Maria Lúcia, 53 anos. Estou aqui para fazer uma denúncia. Meu nome é Maria Lúcia, 53 anos. Estou aqui para fazer uma denúncia contra uma senhora do jurídico, que se diz advogada. O nome dela é Mariliane Marques. Sobre um tamanco, um roubo de tamanco. Porque... Não, errei. Meu nome é Maria Lúcia, 53 anos. Estou aqui para fazer uma denúncia contra uma senhora do jurídico que se diz advogada sobre o roubo de um tamanco de salto 15 centímetros. O problema desse roubo... O problema desse roubo é gravíssimo. Por quê? Porque ela queria ficar da minha altura e não conseguiu. Está aí, pedeferimento, está feita a denúncia. Eu quero ver o de novo e gostaria de convidá-los para fazerem a minha campanha no segundo turno. Como vocês sabem, eu fiz uma pesquisa e estou tecnicamente empatada com os outros candidatos e serei a governadora de Roraima. O certo é Roraima! Se vocês não toparem, vou pedir intervenção na Varig e vocês vão ter de ir embora de jegue ou no caminhão que a videoinha alugou. Fala, Anis, gosto tanto do Zé Amante e do Duval. Fizeram um bom trabalho para mim, não sabe? Quase que o cenário não chega. Bons moços aqueles. Aguardo a resposta de vocês, viu? Vamos ganhar. Palavra de Marluce. Foi fantasma que eu vi aqui. Vamos lá. Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Eu acho que eu baixei o olho também na hora de virar. Esta campanha teve muito trabalho. Ou pelo menos, esta é a versão oficial. Mas nos bastidores... Para a filha, para o filho, para a sobrinha, para a sogra. Cara, eu não estou trabalhando. Não pode gravar quando a gente não trabalha. A gente não grava quando trabalha. É com o telefone. Olha lá, Maurício. Fim de estar trabalhando. Vai um sorvetinho aí? É? Olha o foguetinho aí. Esta aqui está fingindo que está trabalhando, mas quer ver que é paciência? A dançou, nem é. Vai, meu Deus. Deixa eu dormir, enquanto vocês descansam. Valeu, eu te enriquei. Mas para aparecer e mostrar trabalho, não faltou quem topasse fazer o bico. Aqui ao meu lado está o candidato a vice-governador, Flamarion Portela. E também o candidato ao Senado, Mozarildo Cavalcantes. Amigos que lutam comigo e que vão me ajudar a fazer de Roraima o estado mais importante da região norte. Boa noite. Infelizmente, hoje, Roraima não tem voz em Brasília. Por isso, é muito importante que a gente tenha alguém no Senado que lute pelo nosso povo e que lute pelo nosso estado. E é por isso que quero ser senador por Roraima. para que tenhamos a oportunidade de aprovar projetos que ajudem Roraima a crescer. Não é, Mozarildo? É verdade, Mozarildo. Roraima precisa mesmo de condições de se desenvolver. Eu, como deputado, sempre trabalhei muito para isso. E agora, como candidato a vice-governador, junto ao Neudo, vou lutar principalmente pela população mais pobre. Não é, Mozarildo? Não é verdade, Mozarildo? Não é, 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 Mozarildo? Mas, eles foram descobertos. Rapaz, é interessante essas coisas. Os caras queriam tudo. A minha sorte é que eu sou empresário também, conheço as manhas. E a emoção rolou forte. A candidata da oposição resolveu mudar de lado. Fala, Tetê! É isso aí mesmo? Mais. Mais emotivo? Só você chorar. Não chora. Mais um. Por favor, o Neudo deve continuar. Fia, 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 fia. Mas houve também o milagre da multiplicação. Não tenho duas caras. E posso dizer que o Neudo da TV é o mesmo que conversa com o presidente e o que fala com o povo das ruas. E sei que a eleição não se ganha no grito. Mais um voto. Outra. E a equipe descobriu o segredo da adversária. Simone! Simone, pega papel aí pra mim. Você vai ser secreta, para, confia daí, sai boba. Ele é fiado, mas é meu amigo. Ele é baitola, mas é meu amigo. Um segredo que ninguém nunca descobriu. Simples, honesta, decidida, competente, donosa. Não, não, não.